Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas. Ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas. Ainda que mal insista, ainda que mal desculpes. Ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues. Ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas. Ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes Ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes Ainda que mal te ame, ainda que mal o saibas Ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates Ainda assim te pergunto e me queimando em teu seio Me salvo e me dan o amor Ainda que mal te ame, ainda que mal te ame